Receitinha aqui, ó. Se você tá com a pele frácida, com manchas, com rugas, você faz essa receita que eu vou ensinar hoje. Eu vou até fazer um desafio pra você. Tira uma foto hoje antes de fazer essa receita. Depois, daqui dois dias, você compara como que ficou a sua pele, tá? Se você tá com a pele seca, parecendo as marcas, expressões, rugas, não tá satisfeita com a sua pele, não tá satisfeita com o seu rosto, amiga, faz essa receita hoje e você vai ver como que vai ficar. Meu nome é Nina Della Rosa, aqui eu ajudo as mulheres a se cuidar gastando pouquinho dinheiro. E essa receita de hoje, já pega, já manda pra tua amiga, porque ela, se ela tiver com a pele assim, ela vai ter que fazer, amiga. Faz, porque é incrível. Houve um médico ensinando, eu fiz e fiquei assim louca. Eu fiz e amei. Então, vamos lá. O que você vai precisar? Um potinho, tá? Você vai precisar de um pouco de água, no caso aqui, eu vou pegar uma colher de água e colocar no meu potinho aqui, ó, tá? E você vai precisar de uma colher de vinagre de maçã, de preferência orgânico. Compre um vinagrinho melhorzinho, tá, gente? Não compra aqueles baratinhos, não. E deixa lá, porque sempre que você fizer receitinha, você vai usar esse vinagre. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma colher de vinagre de maçã orgânico. Gente, maravilhoso pra pele, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar um algodão, ó. Ó, eu tô com a minha pele suja, então eu vou tirar essa maquiagem, tudo, com essa misturinha, tá? Então, você pega, mistura aqui, tá? Já vou ensinar uma receitinha pra vocês. Se vocês fizessem protocolo certinho, do jeito que eu ensinar, vocês vão ficar surpresa com a pele de vocês, amiga. Faz, hein? Ó, pode passar em todo o rosto, tira a tua maquiagem. Nossa! Quanta massa corrida, nena! Passa no seu pescoço, tá? Porque o meu tá ficando feio, eu tenho que cuidar mais. E passa aqui também no seu colo. Ó, aqui principalmente, envelhece muito, porque pega sol nessa região. Depois que você limpou bem com essa misturinha, se você chegou agora, amiga, volta e assiste o vídeo, porque ele fica na página, tá? Então, você pode assistir um outro momento também. Fez essa misturinha? Vamos deixar pra lá. Você vai fazer esse protocolo durante três dias, tá? Depois, no terceiro dia, você bate a foto de novo e compara com o dia anterior. Agora, o próximo passo que você vai fazer. Eu peguei um potinho aqui, porque eu vou colocar minha misturinha aqui, depois pra mim usar, tá? Eu pego um potinho de vidro, ó. Eu vou pegar o Nivea, esse Nivea aqui, da latinha azul, tá? Eu vou colocar aproximadamente uma colher. Uma colher do creme Nivea aqui na nossa receitinha, ó. Pode passar em todo o seu rosto, aqui na área dos olhos, no colo. Aonde você achar que sua pele tá detonada, amiga, com ruga feia, você vai fazer isso aqui, tá? Você vai usar também, se você tiver óleo de rosa mosqueta, você vai colocar dez gotas aqui. Mas, se você tiver manteiga de rosa mosqueta, manteiga de rosa mosqueta. Gente, isso aqui é, olha, é dos deuses. Eu vou falar pra você. Que negócio que eu descobri. Maravilhoso. Você vai pegar também, aproximadamente, uma colher dela, ó. Deixa eu pegar mais aqui, que não sai uma colher. Aproximadamente uma colher dela. E você vai misturar com o seu creme Nivea, que tá aqui, ó. Ó, meio a meio, tá? A gente vai fazer a nossa misturinha, ó. E nós vamos aplicar. Agora, o jeito de aplicar, você vai ficar assim. Fala, Nina do céu, que legal, Nina. Eu não tinha visto isso antes, ó. Passa aqui na sua pele. Passa assim, tá? Presta atenção. Passa em todo o seu rosto, colo e pescoço. Ó. Colo e pescoço. Aí, você vai pegar uma colher gelada. Coloca no freezer, a colher, no freezer. E você passa assim, ó. Ela gelada, tá? Passa ela geladinha. Porque ela vai ativar a circulação. O gelado ativa. Porque o seu organismo entende que tá gelado ali. Ele vai produzir mais colágeno na região. Então, você pega a colher bem geladinha, que você tirou lá do freezer. E vai passando, ó. Pode apertar um pouquinho. Vai fazendo uma massagem. Ó. Aqui na pele. Aqui. Vai esticando, amiga. Vai passando aí. Faz isso durante três dias, esse protocolo, tá? Depois, tira a foto e compara. Você vai ver que sua pele vai ficar fantástica, amiga. E se você gostou, já, tá? Não posso falar aqui. Ó. Deixa isso aqui. E manda pra sua amiga, tá bom? Um beijo no seu coração. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Amanhã eu tô de volta. Tchau. Fui.